O crime que aconteceu na última sexta-feira deixou a população de senador Canedo assustada Um homem de 37 anos matou a irmã e a tia a facadas Cristiana do Rosário Leite, de 31 anos, e a tia dela, Luisa Miranda foram assassinadas depois de uma discussão com o suspeito Já temos testemunhas para serem ouvidas Faremos as objetivas dessas testemunhas Aguardaremos o restabelecimento do autor do fato que encontra-se ainda internado no Hugo É importante a oitiva dele para esclarecer a motivação porque nós só saberemos a motivação do crime através da oitiva do autor do fato Após esfaquear a irmã e a tia, o suspeito ainda saiu da casa com a faca na mão Ele esfaqueou um pedreiro que trabalhava em uma obra aqui próximo O pedreiro teve que ser encaminhado para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia e permanece na UTI O pedreiro José Roberto Borges está em estado grave, mas com quadro estável Na casa onde a tragédia aconteceu, ainda foi encontrada uma criança de 3 anos que é sobrinha de uma das vítimas e não foi ferida Ela foi entregue aos responsáveis Música Música